Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai. Entra a PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Nesses 15 anos eu procuro me dedicar ao máximo, treinar e pra nós assim não tem diferença de idade. O que tem 20 anos faz, o que tem mais faz também. É puxado igual. É puxado igual. Então eu me preparo bastante o suficiente pra acompanhar o pessoal novo que estão chegando. Há um ano de ir para a reserva, Sargento Brasil é o veterano deste ano. São 15 anos como salva-vidas. Os mais jovens do grupo também se orgulham e tem consciência da importância da missão que assumiram e de como as pessoas os veem. Para o Soldado Prado, isso imprime uma responsabilidade ainda maior a cada um deles. Mesmo com, às vezes só com um ou dois salvidos por guarita, a gente sempre treina o ano inteiro para dar o melhor de nós na guarita. Porque a pessoa se sente segura quando tem alguém ali protegendo ela. A turma que começou a formação e o treinamento segunda-feira é composta por 24 homens e uma mulher de diferentes cidades gaúchas. Eles atuarão em águas internas ou balneários de água doce. Sem distinção, todos passam pelas mesmas atividades e com as mesmas exigências. O primeiro teste de aptidão física avalia como eles estão chegando. Após 20 dias, todos terão que estar ainda melhores e também passar por uma prova na água que poderá ser eliminatória. E nesses 20 dias, são vários tipos de atividades, que incluem e exigem condicionamento físico, fôlego e muita técnica dentro e fora d'água. Muitas simulações de salvamento também são realizadas para que estejam aptos a enfrentar qualquer situação com segurança. A grande quantidade de chuvas deste ano mudou as condições dos rios, que podem representar perigo adicional, principalmente neste período de pré-temporada. Aqui na região, principalmente, que são rios que andaram tendo muitas subidas e descisas bruscas, há muitos galhos, há muitas pedras, há muitos objetos que estão submersos, que nós, a olho nu, senta na água, não sente eles. E pode ser um obstáculo que vem a nos causar um corte, um traumatismo, uma lesão, que nos reduza a capacidade de natação, a capacidade de resistência e, por consequência, a dificuldade de sair da água com integridade sozinho. Este ano, a Operação Golfinho vai contar com o reforço de mais 300 guarda-vidas civis temporários. Eles atuarão nos meses de janeiro, fevereiro e março. E para o Major Camargo, para um civil, participar da Operação Golfinho, muito mais do que receber um salário, é uma experiência de vida. Eu digo assim, é uma ótima experiência para quem tem condições de fazê-lo, e tem saúde e é preparado com água, faça. Porque além de pegar uma profissão a mais, conviver com pessoas diferentes, em horários diferentes, em situações diferentes, e vai, com certeza, agregar muito a ter o conhecimento como cidadão. Não só pelo valor financeiro, mas pela experiência que pode ser algo que pode, de repente, fazer a rever valores, evoluir como pessoa, além de formar uma cultura muito mais em pró-segurança para o resto da vida.